Pega essa menina Essa mulher tá se achando Dizendo não pra todos, mano O clima tá esquentando Pode crer que eu tô chegando Na balada eu tô de boa E observo os munheirão E lá na pista já pousou um avião na minha frente E o piloto que sou eu No camarote eu sou o rei Gasto o lado é bom assim E as outras deixo todas Pros amigos que já vêm Pega essa menina Pega essa menina Que na balada eu vou pra cima Pega essa menina Pega essa menina Que na balada esquenta o clima Pega essa menina Pega essa menina Que na balada eu vou pra cima Pega essa menina Pega essa menina Que na balada esquenta o clima Essa mulher tá se achando Dizendo não pra todos, mano O clima tá esquentando Pode crer que eu tô chegando Na balada eu tô de boa E observo os munheirão E lá na pista já pousou um avião na minha frente E o piloto que sou eu No camarote eu sou o rei Gasto o lado é bom assim E as outras deixo todas Pros amigos que já vêm Pega essa menina Pega essa menina Que na balada eu vou pra cima Pega essa menina Pega essa menina Que na balada esquenta o clima Pega essa menina Pega essa menina Que na balada eu vou pra cima Pega essa menina Pega essa menina, que na balada esquenta o clima Pega essa menina, pega essa menina Que na balada eu vou pra cima Pega essa menina, que na balada é Pega essa menina, que na balada eu vou pra cima Pega essa menina, que na balada esquenta o clima